Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, eu não sei o que tá acontecendo véi, não sei o que tá acontecendo, todo mundo desapareceu, todo mundo desapareceu. Eu tô aqui na casa de praia, como vocês sabem que a gente tá passando uma temporada aqui na casa de praia e simplesmente todo mundo que tava aqui em casa comigo, eu, Natália, Vini e a Rafa sumiram. Na verdade eu não sumi, eles sumiram, os três sumiram, eu não sei se eles saíram e não me avisaram, não me deixaram nenhuma mensagem, não deixaram nenhum bilhete e tem coisa pior. Se fosse só isso, eu só acharia que eles teriam saído sem me avisar, mas não foi só isso, mano, olha o que aconteceu. Primeiro começa aqui no quarto, aqui é onde eu tava dormindo e tudo mais, a Natália também tava dormindo aqui e aqui ela já não tá, né, beleza, normal, tem algumas roupas jogadas por aqui, maquiagem e tudo mais. Abrindo aqui no banheiro a gente vê que ela também não está aqui, né, só que, olha isso, saindo na sala, eu já comecei a procurar eles, né, procurei aqui no banheiro, por exemplo, pelo visto eles não estão, né, porque atrás também não, porque eles poderiam até, sei lá, às vezes estarem escondidos, não sei, eu achei de início, mas olha, eles não estão em lugar nenhum, mano. Olha isso, aqui é o quarto da Rafaela, normalmente ela fica aqui dentro, lendo um livro e tudo mais, ficando de boa, o livro dela está aberto e ela não está lendo. Vocês devem estar pensando que isso é de boa, às vezes deixou o livro aberto pra voltar e continuar lendo e tudo mais, mas ela nunca faz isso, vocês não estão entendendo. A Rafaela sempre marca a página que ela está, fecha o vidro e guarda ele certinho, ela é muito organizada em relação a isso. Inclusive ela nunca deixa a cama assim, ó, desarrumada, entendeu? Tudo dela é muito organizadinho e tudo mais, tudo bem colocadinho. E simplesmente ela não ia deixar a cama dela desse jeito, velho, não ia. E olha só, tem pior, a gente vindo aqui pra sala, a gente vê o ventilador soprando a sala sem ninguém por aqui, ninguém tá aqui, ou seja, ele tá ligado à toa, alguém deve ter ligado aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, o computador que até bloqueou a tela de tanto tempo sem uso, mas olha só, um café aqui, uma colher com açúcar, tá vendo? Como se alguém tivesse ido colocar o café e deixado a colher cair, entendeu? Deixado a colher aqui, tipo assim. Eu não queria nem falar isso, porque pode parecer loucura, vocês devem achar que é loucura, velho, eu não sei nem se eu falo, mas eu vou falar, eu vou falar. Eu sei que parece loucura, mas eu acho que eles sumiram, assim, assim, ó. Sério, eu não acho que eles sumiram, tipo assim, saíram de casa ou, sei lá, esconderam dentro de casa. Eu acho que eles literalmente desapareceram num piscar de olhos, porque tá tudo do jeitinho que eles provavelmente estavam fazendo, olha só. Além disso, né, do café e tudo mais, que, ó, não tá total, ou seja, alguém estava tomando esse café, estava indo colocar o açúcar, alguém tava mexendo nisso aqui, eles não iam deixar o notebook ligado desse jeito, tá vendo? Ligado na tomada, inclusive gastando energia. Aqui na cozinha, eu já olhei também, e não tem nada, tá? Tem uma carne aqui e tudo mais, um frango, mas tá só uma bagunça mesmo, não tem mais nada aqui. Mano, eu tô achando muito bizarro, de verdade. Olha só, eu já vim aqui fora, né, até pra ver se eles estavam aqui, trocando ideia e tudo mais. E, basicamente, olha isso, olha esse chão. Aqui tem o rodo com pano e vassoura, ou seja, alguém provavelmente estava limpando essa área aqui agora, o chão, e parou do nada, mano. Parou do nada, olha isso, como é que os negócios parece que caíram de qualquer jeito. Ou seja, parece que alguém tava aqui, olha só, vou mostrar como é que eu acho que a pessoa tava. Alguém tava aqui, tal, esfregando isso aqui, e com esse pano já, devia estar encostado aqui, sei lá. E aí, do nada, quando a pessoa sumiu, ela soltou isso aqui e foi lá e caiu aqui em cima da mesa, entendeu? E ficou desse jeito, mano. Olha isso, tá só os cachorros aqui. Mas como é que eles vão me falar o que aconteceu? Os cachorros não falam nada, mano. Deixa eu tentar passar... Ai, caiu, desculpa. Deixa eu tentar passar aqui. Ai, sem sujar muita coisa. Filhos, vocês viram alguma coisa acontecer, alguma coisa estranha? Hein? Viram, por favor, véi. Vocês podiam tanto falar minha língua, na moral, eu não tô entendendo o que aconteceu, véi. Por que que só vocês ficaram aqui em casa, mano? Só vocês. Véi, não tá fazendo sentido nenhum na minha cabeça, de verdade. Nenhum. Eu não sei o que fazer. Eu já tentei ligar pra todos eles, ninguém me atende. Ninguém, ninguém me atende. Já tentei ligar pro Vini, ele não me atende. Tentei ligar pra Natália, ela não me atende. A Rafaela não me atende. A Rafaela, inclusive, nem chegou a chamar, entendeu? E é estranho, porque, tipo assim, eles estavam aqui agora, mano. Eu só entrei, cochilei um pouquinho, dei uma cochilada, uma dormida de, tipo assim, juro. Minha dormida não foi nem de meia hora, mano. Entendeu? Se eles fossem fazer qualquer coisa, tivesse alguma ideia de sair de casa e tudo mais, eles iam me acordar e me avisar, véi. Isso não é normal, véi. De verdade, isso não é normal, mano. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, meu Deus do céu. Será que eu deixei alguma coisa passar em branco, véi? Aqui no quarto da Rafa, realmente não tem nada. Não tem nada. Inclusive, olha só. O ventilador de teto ficou ligado aqui também, mano. Ou seja, é mais uma prova de que ela estava aqui. Aqui. Olha aqui. Olha a marca aqui. A marca de que alguém estava encostado aqui, ó. Olha só. Se eu encostar, a marca sai, ó. Tá vendo? Saiu a marca. Mas não tava. A marca tava de um... Tipo, como se tivesse umas costas ali. Mano, tá mais do que provado que ela sumiu. Meu Deus do céu, véi. Tô ficando assustado de verdade, véi. Rapaziada, já sei, véi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar o carro e vou andar, mano. Vou andar. Vou andar pelo comércio no bairro. Porque a última alternativa agora é eles terem saído mesmo. Saído pra fazer alguma coisa. Sei lá. É... Foram comer alguma coisa e não quiseram me acordar. Foram comprar alguma coisa. Porque eu fiquei pensando que, véi, não é possível que eles... Não é possível que eles iam simplesmente sair e eu me deixar aqui, entendeu? Eu não acho que eles fizeram isso. Não quero acreditar que eles fizeram isso. E vou torcer pra que eles não tenham feito isso. Vamos lá, então, rapaziada. Vou desligar as coisas aqui, né? Que eles deixaram ligadas, se eles tiverem feito isso. E aí, a gente vai. Pronto, desliguei uma. Véi, tomara que seja isso. Porque se não for de verdade, isso foi a coisa mais bizarra da minha vida. Mais bizarra de todas. Como é que some assim, mano? Como é que eles somem do nada, véi? Liguei tudo. Beleza. Agora vamos lá. Sai aqui. Beleza. Ai. Beleza. Rapaziada, inclusive, mano, é o seguinte. Comenta aí o que vocês acham que aconteceu, mano. O que você acha que aconteceu? Porque, véi, isso nunca aconteceu, mano. Isso não aconteceu. Eu tô gravando porque eu quero registrar todo esse momento. Vocês sabem que tudo que acontece aqui no canal, aqui na minha vida, na verdade, eu gravo pra vocês. Então, isso não vai ser diferente, mano. Aconteceu um trem bizarro na minha vida, vai ir pro canal sim, tá? Vocês vão saber de tudo que tá acontecendo, mano. Eu confesso que eu não conheço a região. Não conheço. Então, eu não sei aonde tem comércio. Eles podem ou ter olhado no mapa e ido correndo. Não sei por que não desligaram as coisas antes. Ou podem simplesmente, sei lá, ter saído pra procurar algum lugar legal pra comprar umas coisas, né? Que também não teria sido uma ideia muito boa, meu Deus. Eu tô perdido, véi. Eu não conheço direito esse prédio e tudo mais. Essa nossa casa nova. Então, eu ainda fico meio perdido. Mas, enfim, mano. Olha só, como vocês podem ver, todos os carros das casas ainda estão aqui. Ou seja, olha pra você ver, rapaziada. Tem vários outros carros aqui ainda que, tipo assim, mostram que o prédio não sumiu por inteiro. Foram só eles mesmo, mano. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Errado. O porta tá mole. Porque, senão, vai dar ruim. Ih, Bruna! Ah, vocês tão brincando comigo, véi. Ô, Bruna! Vocês tão conseguindo ver eles ali atrás? Ô, velha. Eita, foi pra lá. Como é que vocês sabiam que eu ia entrar no carro? Me explica. Meu bem, eu imaginei que você ia querer procurar a gente pela praia. E aí, você iria de carro, obviamente. Ô, velho. E a gente veio pra cá. É brincadeira, mano. Inclusive? É brincadeira. Você demorou bastante, tá, pra vir. Eu já tô... Ué, demorei bastante. É, vamos voltar agora. Ô, eu demorei bastante. Eu vou te explicar por quê. Vocês simplesmente deixaram tudo ligado lá. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu achei que vocês tinham desaparecido do nada. Num piscar de olhos. Uma mágica. Meu bem, foi de propósito. Ó, véi. Rapaziada. Eu tenho nem o que falar, mano. Foi trollagem. Isso tudo era uma trollagem comigo, mano. Eu esqueci. Eu podia ter gravado a nossa visão pra galera. É. Mas eu esqueci. Ué? E você na trollagem, vocês sabiam que eu ia gravar? Não. É, não era pra você ter gravado, né? Ah, vocês só estavam me zoando, né? Era só brincando comigo. Já, você grava. Ainda bem que eu gravei, então. Porque a galera já viu que eu não trolo vocês à toa. É porque vocês o dia inteiro me trolando, mano. Pelo amor de Deus. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar isso por aqui, mano. Porque, sério. Eu caí numa trollagem agora que não foi nem, tipo assim, oficial. Não era nem pra ter sido gravada a trollagem, entendeu? Mano, deixa o like. Deixa o like. Pela trollagem deles, deixa o like. E, ó. Entra no canal deles também. Que vocês vão ver as trollagens que eles fazem comigo lá direto. Porque eu não faço trollagem aqui à toa, não. Tá? Então, o canal do Vino tá na descrição. O canal da Natália tá na descrição. É isso. Um beijo e tchau.